Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Caso da Boa Sorte. Sou o Babai Lester e o Adelias Arcel e estou aqui por mais uma semana para interagir com vocês. Lembrando que aqueles que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, o contato do WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do nosso templo está na descrição desse vídeo. Porém, eu peço paciência, nossa agenda fecha com antecedência. Dessa forma, deixem as suas consultas pré-agendadas e o pessoal vai fazer o possível para tornar o nosso encontro uma realidade para que eu possa te ajudar através das orientações do Ifá e da força dos orixás, tá bom? Pessoal, o tema de hoje é um tema bem bacana porque as pessoas falam muito de Egbeorun, mas as pessoas falam sempre de uma forma muito superficial e até de uma forma confusa. E o culto de Egbeorun é um culto complexo, porém, ele não é nem algo como os nossos amigos espirituais, mas também não é algo tão ruim e negativo como algumas pessoas fazem questão de muitas vezes dar a entender. Eu costumo dizer aos meus consulentes que toda pessoa que tem uma ligação forte com Egbeorun é bom, desde que essa pessoa cuide da sua espiritualidade de uma forma adequada. Ruim é quando a pessoa tem essa ligação e não cuida. Aí, de fato, temos um problema. E aí eu vou, no decorrer do vídeo, explicar para vocês o que me motivou a fazer esse vídeo. O que acontece? Semana passada, nós perdemos uma grande cantora aqui no Brasil, com 91 anos de idade, Alza Soares. Ela veio a óbito no dia 20 de janeiro e algo me chamou a atenção nessa situação, que foi o que? O fato dela ter desencarnado exatamente no mesmo dia em que o ex-marido dela, o jogador de futebol Garrincha, desencarnou, que foi no dia 20 de janeiro de 83. E aí eu fui parando para ver outras coincidências e aí eu estou trazendo aqui esses exemplos para ser didático com os meus seguidores, como jogador de futebol chamado Sócrates, que jogou no Corinthians. Ele, em 83, falou algo assim, que ele desejaria morrer num domingo com o Corinthians sendo campeão. E o Sócrates veio a óbito no domingo 4 de dezembro de 2011, domingo em que o Corinthians foi campeão brasileiro de futebol. E aí me lembrei do espiritualista, o médium, o cardecista, Chico Xavier, tão conhecido por todos aqueles que são praticantes da espiritualidade, independente de questão religiosa. Chico Xavier, em uma entrevista, disse que o seu mentor, o Emmanuel, que para nós é um NQD, pode ser o nosso companheiro espiritual dentro do nosso Egber, revelou a ele que ele, Chico, iria desencarnar em um dia que o povo brasileiro estivesse feliz. E, coincidência ou não, Chico Xavier desencarnou no dia em que o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol lá no Japão, em 2002. E muitos brasileiros estavam felizes nesse dia. E a isso me remeteu a vir conversar com vocês que acompanham o meu trabalho sobre esse assunto, porque muitos me perguntam, Babá, o que que se deve a essas coincidências? Predestinação? Ifá é a força da palavra? Eu venho aqui explicar para vocês o seguinte, Orumilá, ou Ifá, o orixá da sabedoria, embora no oriquí dele diga, Orumilá, o que tibiritiun pode oigudá, o grandioso que pode mudar a data da nossa morte, isso é uma metáfora, porque Orumilá não muda a morte de ninguém. Orumilá era um orixá que não gostava da morte prematura. Orumilá, dessa forma, ele teve curiosidade de saber o porquê que as pessoas morriam cedo. E aí ele descobriu que as pessoas que morriam cedo é porque elas faziam pacto. E aí ele começou a testemunhar esses pactos, por isso ele é chamado de Elé-ri-pim, significa aquele que é o testemunho do momento em que nós escolhemos a nossa predestinação. E aí, tanto no Itefá, iniciação do Ifá, como nas consultas, o Orumilá, ou o Ifá, através da sua sabedoria, nos revela aquilo que é bom nós fazermos para ter longevidade e aquilo que é bom evitarmos para que não venhamos a morrer prematuramente. Ou seja, ele não muda a data da nossa morte, ele nos dá recursos para que, através das nossas ações, escolhas e atitudes, nós possamos ter uma longevidade. Essa é a grande função do Ifá na nossa vida. Não pense você aí que está me assistindo, que é devoto, iniciado ou não no Ifá, que basta você cuidar do seu Ifá. Tão importante quanto cuidar do seu Ifá é seguir à risca todos os seus EUO, as prescrições e as recomendações que o Ifá traz para você. Dito isso, quem então é o dono do nosso destino? Egbe Orum. Existe um oriquí de Egbe que diz Egbe Orum Onipim, que significa o meu grupo espiritual é o dono do destino. Por quê? Porque quando nós estamos no Orum, nós firmamos pacto com o nosso grupo espiritual sobre o nosso regresso. E aí, para ser didático novamente, eu venho aqui dar um exemplo. Você aí que está me assistindo, decide ir morar um ano fora do país. Decidiu morar na Nigéria. Um ano. Quem você vai comunicar? A sua família. As pessoas que compõem o seu grupo aqui na Terra, o seu Egbe Aí. Os seus amigos, os seus companheiros de trabalho. São essas pessoas que você vai chegar e vai falar olha, estou indo morar um ano na Nigéria. E é para essas pessoas que você vai assumir o compromisso de regressar. Mas em um ano eu volto. Trazendo para o mundo espiritual, o nosso espírito faz isso dentro do nosso Egbe. Ele assume o pacto do dia da nossa volta. O nosso Egbe, ele é muito influente na nossa vida. De que forma? O nosso Egbe, ele se comunica conosco. Por sonhos, por intuições, às vezes em consulta oracular. E dependendo do grau de espiritualidade que a pessoa tem, a pessoa pode ter a capacidade de ter o que nós chamamos de previsões. Muitas das pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, muitas pessoas que têm um nível e um contato espiritual muito forte, independente de prática religiosa, são pessoas que se forem consultar o oráculo, seja o Erendi Logum ou o Iquinho Apoelhaifá, com certeza será descoberto ali uma relação dessa pessoa muito forte com o seu Egbe Orun. As pessoas que têm a capacidade de fazer previsões, premunições, são pessoas com certeza muito ligadas ao Egbe Orun. Eu dei o exemplo aqui do médium Chico Xavier, kardecista, que tinha contato constante com o seu mentor, o Emmanuel. Quem seria o Emmanuel para o Chico na religião Yorubá? Seria o seu Eniquedi, o seu companheiro espiritual dentro do seu Egbe Orun. E que por uma questão de afinidade e de uma dádiva dada ao médium Chico Xavier, ele tinha contato constante com esse espírito. Inclusive, psicografou livros ditados por esse espírito. Então, olha o quanto a relação do nosso Egbe Orun na nossa vida é grande, de acordo com o potencial que cada um possa possuir. Então, esses exemplos que eu dei do Chico prever a morte dele, sabendo que ele morreria num dia em que o povo brasileiro estivesse feliz, do Sócrates, num momento de um discurso, falar que gostaria de morrer num domingo com o Corinthians campeão brasileiro e isso se concretizar, e da própria cantora Elza Soares virar óbito, 39 anos depois, no mesmo dia em que o seu ex-marido Garrincha também faleceu, não é coincidência. Não. Isso foram pactos firmados no plano espiritual e que aqui na Terra se concretizaram. Dessa forma, eu venho explicar para vocês o que eu falei para os meus filhos no nosso último encontro no culto semanal de sábado. Essa é uma forma que muitas vezes o nosso grupo utiliza para nos provar a existência da espiritualidade e nos provar que não existem coincidências, que o que existe é uma relação constante entre o mundo invisível, o Orun, e o mundo visível, o Aie. E que é muito importante todos nós que somos praticantes do culto de Orixá termos essa consciência e procurarmos ter um contato saudável com a nossa espiritualidade. Não faz sentido nós termos um contato adoecido com a nossa espiritualidade, porque através do contato saudável que nós iremos conseguir utilizar essa força e essa sabedoria que os Orixás, que Ifá, que é Ibeorun, traz para nós para que nós possamos conduzir a nossa vida material de forma harmoniosa e equilibrada, permitindo assim que nós possamos desfrutar de saúde, estabilidade e uma longa vida. E quem sabe, retornar para o nosso grupo no momento certo, levando todas as boas experiências e todo o bom conhecimento que nós pudermos absorver enquanto estamos aqui na Terra. Porque uma coisa é fato, o que a gente compra aqui a gente não leva, mas o que a gente adquire de amor, respeito, sabedoria e conhecimento e experiência, isso sem dúvida irá nos acompanhar por toda a eternidade. Por isso eu peço a você, seguidor do meu canal que está assistindo esse vídeo, que faça uma reflexão. O que você tem acumulado aqui na Terra? Bens materiais? Ótimo! Você tem que ter uma vida material confortável, mas não se limite a isso. Procure acumular amor, respeito, conhecimento, boas informações, boas experiências e sabedoria. Porque é isso que você vai levar para os seus amigos espirituais e é isso que de lá você vai poder compartilhar com os seus descendentes que ficarem aqui. Porque a vida não para, ela é um movimento de começo e recomeço constante. E é isso que o culto de Hebel não nos ensina. Tá bom? Meus queridos, vocês que assistiram esse vídeo do princípio ao fim, eu faço um pedido. Deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo pelo link original nas suas redes sociais, mandando para as pessoas que vocês acreditam que esse vídeo pode ajudar de alguma forma e maneira. E você que está assistindo e é inscrito no nosso canal, lembre-se de ativar as notificações. Pelo menos uma vez na semana, nós divulgamos vídeos novos aqui, com novos conteúdos, para ajudar você a conhecer um pouco mais a respeito da religião e da cultura Yorubá. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve e também ative as notificações. Vai ser um prazer ter você como um inscrito no meu canal e poder compartilhar constantemente o conhecimento que eu pude adquirir ao longo da minha trajetória. São 25 anos de iniciado dentro da religião tradicional Yorubá. E eu não falo isso para mim vaidecer. Eu falo isso pelo orgulho e satisfação que eu tenho de poder trabalhar em prol dessa tradição e cultura. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriô. Tchau, tchau.